Olá, eu sou Vânia Guilce aqui do Talk Nation, com quem? Maria Cecília e Rodolfo. Vocês que já pediram algumas vezes essa entrevista, hoje eu estou tendo a honra de falar com os dois aqui no DVD do Juan Marcos e Vinícius. Maria Cecília, como é estar aqui nesse DVD, nesse projeto do Juan Marcos e Vinícius? Canta, né Rodolfo? O Romântico, o Sertanejo, que também se inspiraram muito em vocês. Como é isso? É trazer a essência de Maria Cecília e Rodolfo para a essência de Juan Marcos e Vinícius. Vânia, curiosa a sua pergunta, porque tem muito da essência deles na nossa. O dia que a gente se encontrou para ouvir as músicas para gravar o nosso DVD ano passado, que a gente conheceu um pouquinho mais o Juan, e aí acabamos gravando uma música dele no nosso DVD de 15 anos, que chama Memórias Póstumas. Uma das músicas que a gente mais acredita no projeto. E aí a gente viu que a gente tem muito mais a ver, né? A gente não se conhecia pessoalmente, mas assim, a gente acompanhava o trabalho dos dois, que é maravilhoso, a gente é fã há tempos, acompanha as composições deles, são incríveis. E aí quando a gente ficou sabendo do DVD, o Rodolfo se convidou, porque eu quero estar aí. Porque, na verdade, um pouquinho para retribuir o presente que ele nos deu com a Memórias Póstumas, que é uma música incrível, vocês vão ouvir ainda, a gente não lançou ainda, está nesse DVD novo. Então a gente queria participar desse momento para agradecer e para desejar boa sorte nesse novo momento da carreira deles. Eu acho que é um DVD lindo, muito característico deles, muito pessoal. Eu falei assim, é a verdade de vocês, tenho certeza que vai ser um sucesso. E a gente vai gravar uma música linda, então assim, eu acho que vocês vão gostar bastante. Tem muito a ver Maria Cecília Rodolfo com o Juan Marques e Vinícius. E você, como foi esse autoconvite? Porque a gente nunca espera que uma dupla como Maria Cecília Rodolfo se convide para um DVD de quem está na carreira, né? Não, mas você sabe que isso vai muito da afinidade que a gente tem. A gente fez uma amizade muito rápida e muito bacana nós com o Juan primeiro, depois com o Vinícius. E o Juan foi daqui de Goiânia para Belo Horizonte para assistir o nosso DVD de 15 anos, ele e a esposa. E ele tinha uma música lá, a gente estava gravando uma música dele. Mas é uma música, ele sabe disso, que é uma música muito especial para nós. Foi a música que arrepiou a gente, a Maria chorou quando ouviu ela pela primeira vez. Isso é música. A gente vai lançar ela ainda. Eu até arrepiei, porque eu adoro essas músicas que falam disso. E a música tem que fazer isso, né? A música tem que tocar as pessoas. E eles têm esse poder com a composição deles, né? E como você falou, a essência deles é muito parecida com a nossa, a Maria falou. Então, eu me convidei mesmo na hora, falei, quero estar lá. Não quero nem saber que música é que eu vou cantar. Mas eu quero estar lá. E hoje estamos aqui, vamos subir ali no palco com todo o nosso amor, nossa energia, nossa alegria. E é uma música maravilhosa, como a Maria disse. Porque eu tenho certeza que a galera que está aqui hoje e o Brasil vai adorar essa música. E a nossa música de hoje, Maria Cecília, que vocês vão cantar junto. Como que foi essa música? Assim, conectar. E vocês já estão conectados, mas conectar com essa participação. Nossa. Aí, outra coisa que eu que pedi a música. O Juan postou a música no Instagram dele. Como ele compõe muito, ele posta as composições dele, né? E aí, eu estou passando, aí eu ouvi, eu ouvi a música. Eu ouvi de novo, falei, Rodolfo, olha essa música aqui. O Rodolfo falou, caramba. Aí eu peguei e mandei um olhinho assim para o Juan. Oi. Aí ele mandou para o Rodolfo, você que deixou esse olhinho lá? Aí ele falou assim, não, foi a Maria. Ele falou, cara, a gente já tinha separado uma música para vocês, mas se vocês quiserem gravar essa, pode ser essa. Aí a gente falou, não, é essa, a gente quer sair. Isso é Deus, isso é Deus. Tudo acontece como tem que acontecer, como Deus quer que aconteça. Você vai entender quando depois você ouvir a música chama Acertada. E é quando a pessoa pede para Deus, uma pessoa muito especial, e a acertada é tão grande, que ele só tem a agradecer, é muito maior do que pediu a Deus, sabe? Ansiosa para ouvir, porque eu sou fã dos meninos. Eu falo que os meninos são sócios do TalkNade. Vocês vão conhecer o Projeto TalkNade, vocês também vão se tornar a voz e a gente vai estar juntos. Então assim, a essência deles, eu me conecto muito com a forma de escrever música, com a forma de se emocionar. Com a verdade, né? É muito verdadeiro o que vem deles. Então assim, expressar isso com vocês aqui para mim está sendo maravilhoso, porque eu já sou fã de vocês e fã dos meninos, é muito gostoso, né? O prazer é nosso, obrigado. E que todos nós nos conectemos aí, né? Através da música. A música tem esse poder, né? De conectar as pessoas, com certeza. E conectar dessa forma que a gente sente mesmo, porque eu gosto de música e eu tenho que sentir a música. Sem dúvida, tem que sentir, tem que arrepiar, tem que tocar lá dentro. Essa vai tocar. Gente, então olha, curiosidades, vamos... tem pedaço de tela ou só no DVD mesmo? Eu não sei se pode, meninos, será que pode? Eu acho que vamos deixar para vocês ouvirem aí. Então, gente, muito obrigada, Rodolfo, muito obrigada, Maria Cecília, é um prazer falar com vocês. Prazer, obrigado, sucesso, Talk Nejo, estamos juntos. Obrigada, Talk Nejo, beijo. E vamos ouvir o trabalho novo de Maria Cecília e Rodolfo, que está soltando aos poucos, né? Que eu tenho acompanhado lá. É isso aí, 15 anos, Maria Cecília e Rodolfo, bora ouvir. Valeu, obrigado, gente. Tchau.